Então, o documento da reforma é este aqui, que comprova que o João vai à reforma. Vocês fiquem bem, com um bom trabalho. Fiquem bem. Ok, oi, 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 oi. Diretor, agora já termina? Eu já terminei, graças a Deus me conferiu a minha reforma. Eu agora vou para a reforma a partir do dia 8. Dia 8? Hoje é dia que? Hoje é dia 6. Dia 6? É. O dia 8 é dia 8.12.2023. Então, qual é o documento? O documento da reforma é este aqui. Ok, aqui? Isso? É este aqui. Que comprova que o João vai à reforma. É. É o seu professor. O professor é o professor. O pai é memoria sobre meu filho e da minha casa. Da minha casa deve ter os meus filhos e do meu filho. Por isso ele é 61. Agora, vai para casa com o joelho. Não, estou preocupada pela maioria. trabalhando também com as crianças, é muito importante que as crianças também vão ter que recordar que o pai uma vez fez qualquer coisa na vida. Mas agora está só, quando o diretor já, quando você pegar essa folha, o coração você pensa como está, saúde ou não está aqui? Não, não, eu estou muito alegre. Estou muito alegre porque agora saí do cativeiro. Aqui o serviço é o lugar, né? Sim. Para trabalhar, mas quando estás fora da família, vocês nunca tiveram. Sim, ok. Família não consegue te localizar, perde tempo todo na mata. Eu estou lá em Rio, eu estou lá em Rio, só 2 dias, hoje é o dia 4, mas é o dia 5, 6, sexta-feira né? Sexta-feira. Vamos embora, vamos para casa. Cuia! Cuia! Eu sinto uma alegre. Vamos lá e saber o que você está fazendo? Eu também tenho um filho que tipo de retraça, bom dia, claro que eu tenho 1 cativeiro. Eu também tenho um filho que você está dentro. Mais infelizmente, eu também tenho um filho que está parecendo. Eu também tenho me ver com. Tu continuas pelo seu filho de joão. E agora eu tô lá, eu tenho um filho de joão. Você tem um filho de joão para cuidar. Você tem um filho aí? Eu também tenho um filho de joão. Eu tenho um salário, não é? É, eu tenho um salário. Mas ele diminui como agora, não é? Antigamente diminuía, mas agora mantém-se. Fica só assim conforme está. Ok, tá bom! Boa sorte! Obrigado, obrigado. Esse do Vietnami também leva? Da Vietnami vai ficar aqui, vai ficar com o meu substituto, que vai me substituir aqui como diretor. Fica com isto como recordação. Ah, tá bem. Só bem que eu que tirou de lá para cá, vai oferecer a lá, mas eu ofereci aqui a escola. Ah... Serve de lembrança. Qualquer dia, um de nós vai para Vietnami. Mas com este já consegui acender. Tá bom, tá bom lá, porque o Vietnami tem uma obra de moão de exame. É uma obra de exame em Porto de Hucho. Tá bom lá, tá bom lá, tá bom lá. 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 Tá bom lá. já tenho uma metade aqui outra coisa que tu arruinar mais esta aqui. Tudo esta aqui, tudo esta aqui. Eu saí de casa da casa do trânsito. Saí de casa da casa da casa da casa, 40 anos de cazador, 40 anos de cazadoras do trabalho. Deixar o meu trabalho da casa da casa. Você está agora 40 anos, não é? 40 anos. Você está mesmo? 40 anos de cazadoras do tempo de serviço. Então você está agora com as coração. Coração, como assim? Coração? Não lembra da escola? Não, da escola vou lembrar sempre. Não vou esquecer. Porque a escola me fez crescer. Se hoje estou onde estou, graças à escola. E a mais, como não deixa de ser, a casa é a coisa mais privilibrada. É a parte mais principal. Mas quando vai terminar, vai fazer feta ou não? Eu vou fazer. Vou arranjar uma maneira de fazer oferta. Vai fazer uma feta aqui na escola? Aqui na escola. Tipo bolacha, alguma coisa, né? Bolacha ou mesmo uma mesinha a garfo. Depois vai dar tchau, tudo. Dá tchau, tchau, tchau. Tchau do professor, né? É para amanhã quando o senhor me chamar, me conferir, senão vai esquecer de mim. Mas se hoje ele dá festa, ele nunca vai esquecer. Não, não. Porque você já fica aqui 40 anos. Quando sai, tem que dar sal. Tem que dar sal. Tem que dar sal. É muito importante. Tem muito importante. Tem que dar sal raining para alcan Tem que dar sal. Tive que dar sal à job. Estor na sal, tem que dar sal換, de não cai ban do hotel Tive que dar sal. Muito bom. Mas hoje eu vou fazer um dia muito bom, não é muito bom, não é muito bom, não é muito bom. Mas quando o dia é muito bom, eu vou pedir um dia muito importante. Então, eu também muito feliz aqui. Depois de um dia, eu vou fazer um dia para o meu filho. Agora, vai no casa, vai... Vai continuar um pouco ou vai continuar? Eu vou descançar. Essa coisa é de sair em casa muito cedo, você está em serviço só sair mais tarde. Também é casativo, mas lá em casa Vou me limitar à minha hora De levantar da cama De ir acompanhar o serviço De ir descansar Já me mando Quando estás no ativo Não se manda Esse mandato Depois, esse agora já terminando De escola, depois vamos Amar o Vietnã? Eu vou Então melhor, vamos comigo já De esta vez? Esse mesmo, esse ano Ah, esse ano, eu vou Eu ainda vou porque não vi bem Vietnã, agora quero ver mesmo Thầy bảo là, eu vou lá Sau đây, thầy có muốn Bây giờ nghỉ hữu rồi, có thời gian Thầy có muốn về Vietnãm ou không? Thầy bảo, có chứ Nếu mà bây giờ mà về Thầy sẽ về lâu hơn Vì mỗi hôm lá đi Còn công tác xe học bên này Chỉ cũng đi một thời gian như vậy Các bạn gọi là đi du lịch thôi Nhưng bây giờ mà đi Sẽ lâu hơn Então, me arrumasou quá coisa Às, hôm nay Các bạn gái Em mỗi ngày Vậy mình sẽ gửi thầy về nhà luôn Đâu, dá, có thời gian Thầy cũng chôn Anh sẽ lấy lại Các bạn ứng dụng Sì, isso ai Vô lấy Ah, tudo cái này Các bạn ứng dụng 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 Esse já está tudo? Já está tudo, as pessoas estão aqui Esse é o processo Faltaram documentos, ainda existem documentos Para procurar Faltaram esses aqui Esses Muitos documentos Agora você vai arrumar e levar em casa? Sim, assim você vai arrumar para levar em casa Ah Esse assim Eu vou criar o meu museu Só está tudo Só está tudo Agora está o meu museu Eu vou criar o meu museu E eu vou criar o meu museu E eu vou ter um museu E eu vou ter oferir Dê tờ sr sách Não se o que não se o quanto AAC AAC Mas você vai arrumar para levar em casa Nós vamos tirar o meu museu Nós vamos tirar o meu museu Oi! Vocês estão indo para a casa? Tchau Para o jornal Para o jornal Sim, o jornal éter Sim, é o jornal do jornal Você vai lá para o outro lado, você vai para o outro lado. Sim, eu treino. Tudo aprende. Eu aprende. Você já tem que ficar bem, não vai conseguir a gente. Cabinado. Cabinado. Ok. Eu vou... Você vai aqui, né? Põe sói, tá bem. Dei thai, eu vou para o outro lado. 40 anos. 40 anos atrás de bora, o último, o que o que vai chegar, vai chegar, né? Vem, eu vou para o outro lado. Ok. Sim, senhor. Boa sorte, Dr. João. Muito obrigado, muito obrigado, meu. Obrigado. Um tubo, um tubo, um tubo que se feche. Eu vou para o outro lado. Agora, eu vou para o outro lado, vou para o outro lado. Aqui, assim, eu tenho que tirar, um livro da 6ª classe daquela época, para fazer, para recordar. Ok. Os meus pequenos. Depois, vai casa, fica descansado, fica sempre, continua, vai... fazer do aluno lá do casa. Em casa, eu vou ensinar os meus pequenos. Ah, tá bom. Enquanto, vai casa e viva. Agora, voltando para o outro lado. Nós vamos cá dentro para as crianças. Como um tubo que nos viva, vamos lá. Os tubos que nos viva. Sonce, os meus pequenos a gente. Olha só, as eu vouします. Sim, dos tubos que nos viva. Bom dia, eu vou para o outro lado. Então, tudo é. Mas aí, eu vouじゃあ. O outro lado, eu vou pedir, Eu vou pedir, para o outro lado. Ui zê! Olha aí, todo mundo todo esse tipo de tipo de coisa. Ui, valeu né. É, eu sei tudo. Tá, eu sei não, não esquece. Ui zê, jái tơ, mas não é muito. Mas, mas não é tudo. É, todo mundo, eu sei. Eu sei, eu sei. Tchau, vocês. Tchau, vocês. Eui, eui, eui. Eui, eui, eui. Eui, 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 eui. Eui, 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 eui. Ok, eui, eui. Eui, 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 eui. Eui, eui, eui. Eui, eui, eui. Eui, 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 eui. Eui, 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 eui. Eui, eui. Eui, eui. cleanup hais ali emover� sair daqui de novo. Entrei saudade aqui backup. Bom, 정� Order emover� fácil. Hots de viro. Tiro de viro. Estou nos ta conhação? ou lembro daquele dia, não está tudo bem ou não? Eu, quando sair daqui, irei recordar a todos. Aquele que fuma de ambas, aquele que é malandro na escola, aquele maço na escola, todos esses vão prevalecer na minha cachemora. Então, sexta-feira, você já fez uma festa lá? Você fez uma festa lá? Sim, uma festa pequena, tipo para professora. Sim, mas o que ainda não preparei? Eu vou preparar para ti. Você vai preparar? Tipo bolacha, banjoja. Ok. Muito obrigado. Thầy bảo là, thử sáu này sẽ bổ niêm hiệu trưởng mới, là cô hiệu trưởng đấy các bạn. Thì mình cũng bảo là thầy, thôi thì làm một cái tiệc ngọt nhỏ nhỏ đấy, để mời các thầy cô giáo đó làm cái lễ chia tay. Bởi vì hôm nay là chỉ có soan đôi các bạn, hôm nay là cho những gì cô thầy đưa về nhà, ngày mai cũng thế, ngày mai cho những gì mà còn thiếu soát nữa. É si hoje arumar? Sim, sim. Amanhã também arumar? Amanhã já não arumar, mas é só levar. Amanhã já tá arumado, amanhã só levar. Agora, quando bora salário, vai ficar mémo ou vai diminuir? Não, salário agora não diminui, é o mesmo. É, é o mesmo? É. Então vai casa, ajuda mule um bocado, fica familia. É verdade. Thầy bảo là, giờ bây giờ về nghỉ hưu, cũng có một cái số lương, là cũng không nhiều các bạn, nhưng mà cũng gọi là, ở bản là như thế là cũng được rồi. Có một ít lương, có đông ra đông vào, để hỗ trợ vợ con trồng trọt, và chăn nuôi. Thời gian còn lại là sẽ là, dạy học cho tất cả các em học sinh, là sẽ không được fazem 갔 rồi, nhưng các em học sinh, bạnele nhìn thấy thật lại là último đá. According evidence lạc mình này là vui sẻ với vòng anh cũng như thế nào, đột chị ơi, đất người rất là thầy. D 오른 ship, vui n考 serious gì divis perguntal đấy. Trị trọng số của tôi và hổ." không thể được kia nói nhiều chuyện không nhìn. Không thể n�� v whilst her người đòi làm lại. Thầy rất là Read rất là Own Bytland, như thế nàoивают thì sẽ là bạn4 Mas com a sua preceza, me sinto alegre e estou feliz. Một người rất là hiền lành giống như một người chá thử thái của mình đấy các bạn. Thì bây giờ cũng là đến ngày thầy rời xa cái ghế nhà trường là về với vợ con. Nắm thẳng vừa qua là đi tiền miên. Ngày nào cũng vậy khí chất có xe mẹ, khí chất có nhà hậu tâm tặng xe mẹ thì đi bồ từ sáng tới tối. Tới tối mu mịt thì mới về. Bây giờ là để thầy nghỉ ngơi. Cũng không phải là nghỉ ngơi lấy hẳn đó các bạn. Về nhà nó còn dạy học tất cả cho các em ở gần trường đó. Bây giờ là nhiều người nhiều mỉu ở nhà thôi. Thầy cũng là được rồi, dạy học tố. Thầy cũng là thầy. Thầy nếu tâm cho các em ở gần trường đó nào mà chúng ta đi đi? Thầy, chúng ta đi 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 nhà. Thầy? Thầy. Thầy giỏi là nó, có thể giúp mình đi. Thầy, thầy. Thầy cũng là em phục vệ thủ nhưng nha. Thầy cũng là nó nó đồng bỏ cho pessoas cây mẹ. Thầy cũng là nó sẽ làm làm gió. Thầy cũng là nó sẽ dẫn và tiền sạch được tiếp theo dẫn rời töl của người. Não. Você tem o documento? Tem o documento, sim. Você pode levar o seu carro, depois levar o seu carro. Sim. Ui, sim. Sim. Isso aqui é o pecado. Sim. Isso aqui é o outro lado. Sim, está bem. Está pesado isso. Está pesado, né? Está pesado. Sim, sim. Está pesado. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, né? Tchau, diretor. O diretor vai viajar, né? Tchau. Vocês fiquem bem. Bom trabalho. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos lá, né? Agora vamos para casa. A minha mulher ainda não sabe. Ainda não sabe? Eu não lhe falei. Porque eu não sabia que o documento vai sair ao diante. Agora é uma surpresa. Ok, já fica aqui ainda. Ok. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O aluno de décima segunda, né? Décima segunda, terminaram numa escola, agora vai pra outra escola. Vem o coração. O coração tá batendo, tá vibrando bem. Não, do antediretor fala quando saiu da escola fica triste, agora tá ficando rindo. Não, agora estou alegre. Agora o coração tá batendo bem. Tá palpitar mesmo bem. Agora vai assim, né? Isso não vai conseguir... Não, isso aqui não ia me ajudar, mas... Não, eu vou procurar um cabo mais compreendu. Sim. Para ficar só assim. Assim? Assim? E botem bu esse barra so fica do casa para... Sim. Abrender mais do cliente, né? As crianças à tarde, quando saiu da labra, à tarde, vou exercitar com as crianças. Ah, thay bảo lá buổi sáng, a buổi sáng lá sê, các em đi học ở trường. Thay đi làm làm đông com vợ con. Không biết sức khỏe có đảm bảo nó hay không, nhưng thay bảo lá muốn đi giúp đỡ vợ con. Còn buổi chiêu, eu sẽ về dạy cho các em học sinh xung quanh ở gói nhà thầy ở đây, cũng như là các con cháu đá hoàn, một người thầy, cũng như một người chá thứ hai. Bây giờ là những cái giải phút cuối cùng. Vô xe tính đi ô lê aqui, ô lê em vào nào? Eu, aqui, vou passar lembrar sempre. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.